Susto nasa norte. Uma mulher perdeu o controle do carro, atingiu um poste e foi debaixo do viaduto de ligação da L4 Norte. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, encontrou o carro capotado, um poste de iluminação pública caído sobre a pista. Olha a cena aí que a gente está vendo agora. A motorista, 24 anos, única ocupante do veículo, já estava fora do carro quando os bombeiros chegaram, foi atendida ali no local e não precisou de atendimento de hospital, não. Ali mesmo resolveu a situação. A neoenergia foi acionada para verificar o poste. E olha o carro aí com as rodas para cima. Gente, isso é um susto danado, né? Alguém encosta no seu carro, você dá uma batidinha no carro da frente, você já sente um impacto? Você imagina uma batida mais forte ou quando o carro fica com as rodas para cima. A gente fica bem assustado com isso, né? Então, para evitar direção defensiva.